Lá no fundo, atordoamento pra cima dele, passa aquele equalizador, o Gigo vai tentando trabalhar Já ali naquela Beyblade, taca pra cima o Sting, o time da Red vai tentando fazer a sua chegada O Raus vem no flanco, primeira eliminação, na mão do Titã, vai cair mais alguém no meio de todo mundo Vai ser o Raus, people kill na mão do Titã, é Pinta, será que vem? O Heavy vai acabar sendo abatido, é Quadra, pra cima do Mikão, pra buscar o Pinta, a chegada do Titã A eliminação vai chegando, o dano vai passando, a Red caça e tá lá, é Pinta, kill do Titã É esse pro time da Red, pra sair com a sua primeira vitória no CBLOL, pra poder abrir esse split agora finalmente Tá lá, a INTZ foi obliterada e é vitória do time da Red